Aonde eu tô que mundo é esse, essa piranha tá demais Não quer saber de beleza, cadê os bens materiais Me lembrei de um carnaval, é buca da vaca magra Atirando pra todo lado e pro rique constava nada Mano, que parada, fiquei bonito do nada Mano, que parada, fiquei bonito do nada Que parada, fiquei bonito do nada Ela sempre passou direto, hoje ela para e repara Mano, que parada, fiquei bonito do nada